No caso específico da advogada, inclusive, tinha a gratificação de férias e venda, inclusive, de 10 dias de férias. Então, não é o salário que ela recebe todo mês. Se tiver uma natureza indenizatória, é possível que você receba acima do teto. Do contrário, não há justificativa. Todos terão que reduzir ou cortar aquilo que os servidores percebem acima do teto. O governo reagiu. Enviou uma proposta de emenda à lei orgânica do DF. Hoje, o teto salarial não é aplicado a empresas públicas que recebem recursos do governo. Com a proposta, CAESB, SEB, TerraCAP e BRB teriam que adotar o teto constitucional do DF, que é de R$ 30.470. A proposta chegou aqui na Câmara Legislativa e vai passar por comissões. Para ser aprovado, o projeto precisa de dois terços dos votos favoráveis no plenário, ou seja, de 16 deputados. O presidente da casa garantiu prioridade ao assunto. É um momento muito duro para o Brasil, que não se condiz essa quantidade, esses salários, com a situação atual do país. Então, aqui havia uma mudança. No Legislativo, a gente acha alternativas para isso, com certeza. A CAESB justificou o super salário. O que acontece é que a CAESB, ao longo dos anos, vem praticando uma política, onde você tem gratificações, tipo titulação e outras mais, né, que acabam onerando um pouco mais a folha de pagamento. Mas o GDF, que ainda não sabe quantos servidores ganham acima do teto, garantiu que vai passar a fiscalizar a legalidade desses benefícios. Nós vamos cobrar isso de todos. Não haverá mais nenhuma empresa, dependente ou independente, no âmbito do DF, que não tenha os seus salários absolutamente disponibilizados à sociedade. Nós estamos fazendo um esforço enorme para reduzir essa despesa, dentro e obedecendo as leis trabalhistas vigentes no país. A briga promete ser longa e o governo se diz preparado para uma disputa judicial com sindicatos que alegarem que os cortes nos salários são ilegais. Nós entendemos que com a emenda, a lei orgânica do DF, nós passamos a ter sim o elemento necessário, a segurança jurídica necessária para poder fazer esse abate-teto e é nisso que nós estamos apostando. O dinheiro economizado com os cortes, inclusive, pode ser investido em melhorias no serviço prestado à população.